Aqui em Marabá, um homem morreu na tarde de ontem após fazer um assalto com reféns em uma panificadora nessa área de comércio da Nova Marabá. O assaltante tinha um comparsa. Ambos estavam usando uniformes de uma empresa de construção civil e fizeram proprietários e funcionários do estabelecimento que fica na Folha 10 como reféns. A polícia militar foi acionada e depois de buscas com a ajuda de várias viaturas, um dos homens foi encontrado escondido em uma residência na Folha 5, perto da panificadora. Assim que ele percebeu a presença dos militares, o assaltante começou a atirar contra os policiais, mas ele acabou sendo atingido. O corpo de bombeiros ainda foi acionado, mas quando eles chegaram ao local do confronto, constataram que o assaltante já estava morto. E o comparsa dele continua foragido. O caso se registrou nessa área de comércio aqui da Nova Marabá, onde coincidentemente é o mesmo perímetro em que aconteceu um assassinato no último dia 26, onde um jovem foi espancado até a morte. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho para a TV Correio.